Bom, primeiro eu vou apresentar, então, o Jefferson. Ele é cientista da computação por formação e amante de open source. Aí, dizem que ele é tech lead, mas, na verdade, ele é um coelho. Ele é javoitista, atualmente estou estudando Dart e Ruby, e a frase de impacto dele é não há problema que torturar o suficiente o framework, não resolva. Por quê? Por que você é um coelho ao invés de um tech lead? Não entendi. É o meu avatar, por um bom tempo, no Twitter, no GitLab, nos outros cantos. Eu botei a foto do coelho da minha mãe. Ah, é verdade. Aí, depois que eu tomei as doses da vacina, né, eu pedi para o... exatamente, o jacarelho agora, né. Depois da dose da vacina, pedi para o pessoal fazer, né, a montagem, o coelho jacaré e... tá lá agora. O Dereck estava falando lá da possibilidade, né, de a gente pensar nas coisas fora da caixa, né. Tipo assim, ok, determinada coisa é possível, né. E aí, né, eu venho aqui externalizar uma gaviarra que eu não sou o autor dela, tá. Quem fez foi o Kevin Custa. Não sei se pronuncia é Custa, curta, né. Eu tô indo por Custa, por enquanto, né. Que ele resolveu pegar, né, em cima de uma falha de segurança que foi detectada por um outro rapaz lá. Em cima do CSS e fazer um chat com isso daí, né. Bem, a Ana já me apresentou, né. E vamos lá, dar uma olhadinha aqui, rapidinha. No chat, ao vivo, né. Eu tenho aqui duas janelas. No lado esquerdo, eu sou o Kane. No lado direito, eu sou o Delmer, né. Então, vamos lá. Ah... O Kane falou e o Delmer escutou. Feliz, né. Tudo bom? E chegou no Kane, né. Divertido isso, né. E isso aqui tudinho, certo. Sem nenhuma gota de programação tradicional. Nada de JavaScript, tá. Então, vamos lá, né. Vamos começar aqui. O que que é um aplicativo de chat, né. Além dela ter a possibilidade de encarar a mensagem, né. Ela também precisa que, passivamente, ela consiga receber a mensagem, né. E ela não tome nenhuma salva isso daí. E que a mensagem surge na tela, né. Que nem lá, no exemplo do Kevin gritando lá. E o outro perguntando, e aí, tá tudo bom? Então, isso faz parte da requisição, né. Pra conseguir fazer um cliente de chat, né. Em cima dessas duas coisas, né. Eu preciso enviar ativamente e passivamente receber, né. Vamos começar aqui vendo como é que a gente consegue receber os novos dados, né. Sem usar JavaScript, né. Tipo assim, a gente faz a requisição HTTP, né. O tradicional HTTP. Eu faço a requisição, recebo a mensagem, leio toda a mensagem. E eu terminei a minha requisição HTTP, né. Então, a priori, no jeito clássico, as coisas pararam de acontecer. E eu precisaria ter um código assim, um JavaScript, pra que o browser reiniciasse uma nova conexão, né. Ou então, eu clicasse no link, alguma coisa assim. E, que tal, em vez da gente terminar uma requisição, né. A gente começa a receber a requisição e a gente nunca para de terminar de receber. A requisição, ela começou e ela continua rolando, né. Quando eu estava falando do jeito clássico, né. No primeiro HTTP, né. O HTTP 1, como ele foi definido. O servidor, quando envia a resposta, né. Ele define o content range. Ele envia lá. Ah, eu estou enviando aqui um payload de 15 bytes, né. Então, basicamente, isso significa que se o meu recurso, né. Ele deve ser de um tamanho previamente conhecido, né. Ou então, se for um recurso de tamanho dinâmico, eu vou ter que ler todo o meu recurso, né. Capturar ele num buffer. Pra, em cima de capturar essa informação no buffer, calcular o tamanho daquilo dali, escrever o content length. E só depois poder escrever, realmente, o recurso que eu estava desejando acessar, né. Então, eu teria que carregar toda a memória, né. Tem toda essa carga aí, né. Mas aí, né, veio o HTTP 1.1. Resolveram acabar com algum desses problemas, né. O que foi que eles fizeram? Beleza. Talvez eu não saiba o meu tamanho a priori, né. Então, foi criado, né, no Reddit Transferring Coding, pra enviar no estilo Chunkers, né. Os Chunkers, né, eles têm, digamos assim, tudo terminado, que nem string sem ser, né. Eu tenho um Chunk especial pra indicar que acabou a minha conexão, né. Acabou o meu recurso. Cada Chunk, ele, a estrutura dele, né. Eu tenho o tamanho, barra R, barra N. Meu payload, barra R, barra N. Aí vem outro Chunk, né. E eu não preciso conhecer o tamanho total. Eu só preciso conhecer o tamanho de cada Chunk individualmente. Tanto cliente quanto servidor. Aqui um Chunk comum, de tamanho 15, né. Tag style, abro, fecho ela sem nada, né. O F15 do X ao decimal. Tem o barra R, barra N, por causa da estrutura tradicional dele, né. E payload, terminou os 15 bytes, barra R, barra N. E o terminador, né. É um Chunk de tamanho zero. Eu digo zero, barra R, barra N. Não enviou nada de payload, porque eu também é zero, barra R, barra N. Acabou a minha conexão. Se eu nunca enviar o terminador, a conexão nunca acaba, né. Aqui, um exemplozinho, né. De como seria enviar Chunks de 25 caracteres, certo. Um webconf, olá mundo, né. Ele ficaria mais ou menos quebrado dessa maneira, né. 25 caracteres. Termina aqueles 25 caracteres. Ele vai, começa o próximo Chunk, né. E assim por diante, né. E bem, isso aqui funciona mesmo, né. É, funciona. Isso permite que o navegador consiga receber todos os dados, né. Recebe, né, e beleza. O navegador recebeu. O usuário consegue fazer alguma coisa, né. Além do navegador receber, ele consegue murchar alguma coisa para o usuário? E a resposta é sim, né. Porque o browser, né. Quando ele vai estar lá, ele tem que montar o gron, né. Ele tem que passear, fazer lá. A priori, o documento, né. Que vai ser enviado. Ele é de uma gramática livre de contexto extremamente previsível. Então, se por exemplo, ah, eu preciso parar exatamente aqui, né. Tipo, eu tenho que terminar minha árvore de navegação lá. Ele já sabe quais são as tags que eu tenho que colocar para fechar. Porque se eu abrir um div, supostamente eu tenho um conteúdo e eu tenho que ter um barra div depois, né. Para depois fechar as outras tags e tudo mais, né. E se eu simplesmente colocar lá, eu tenho a exibição até dado ponto. E eu não coloquei minhas fechas tags, né. Enviar o documento, ou o browser consegue, digamos assim, prever que é só colocar, fechar a tag que não vai mudar a renderização daquilo também, né. Então, por exemplo, aqui, né, um códigozinho que eu mandei o botão A, com uma classe letter A, né. E faltou aqui, né, um outro slide que eu acabei copiando e colando, perdi ele. E eu mandava o resto do documento, né. Eu fechava o body, fechava o HTML e mostravam exatamente o mesmo botãozinho A, sem mudar nem nada. Ok. Isso aqui a gente conseguiu resolver uma parte que é, digamos assim, ter a capacidade de receber passivamente novos dados, né. Como exibiu os dados, a gente ainda não viu, mas a gente conseguiu receber. Beleza, e agora, como é que a gente faz para enviar esses dados, né. Bem, o navegador, ele precisa fazer uma nova requisição. Como é que eu faço essa nova requisição? Se eu for atrás de pegar uma imagem a cada ação do usuário específico, né. Bem. O CSS permite que eu faça isso daí usando o background image, né. E o botão, o seu elemento ativo, permite que eu faça o usuário, quando eu clique naquele elemento específico, dispare isso daí, né. Por exemplo, eu botei na div para ela ficar amarela toda a vida que eu clico, né. Não é ainda o background image, mas é só, ok, eu consigo fazer essa ação, né. Toda a vida que o usuário quiser, eu pego uma imagem só nessa brincadeira aí do background image. Beleza, tudo resolvido, né. Então, sei lá, se eu quiser pegar a letra D, né, eu encordo lá, e o meu background image para aquela minha classe, quando está ativa, né, eu reconheço lá que é D. Só que não é bem assim, né. Os browsers tem cache justamente para que, depois que eu já recatei a imagem. Bem, aqui no lado esquerdo eu tenho o documento inteiro, né, digamos assim. Eu tenho um button, eu tenho um style, com o display none daquela classe do button acima, e um novo button, com o outro class, tá. Só que eu não preciso enviar tudo de uma vez, eu posso enviar chunk it, né. Então, primeiro eu envio o meu botão A, né. Que, depois que eu dou um jeito de clicar nele, carregar o background image, né, o meu servidor, ele está lá, devidamente ligado para... Quando isso vai acontecer, eu envio o meu próximo chunk, que é o quê? Eu tinha um A, eu mando ele a cara invisível, eu coloco um outro botão no lugar, com uma outra classe para eu poder não deixar ele invisível também, né. E aqui, só o exemplo, né, carregando só a primeira parte do documento, eu vou ter esse botão aqui no mesmo caminho. Carregando todo o documento, que seria depois que a parte dos chunks terminar e tudo mais, eu vou ter exatamente, eu vou ter a aparência exata, que é o mesmo botão no mesmo campo. Quando, na verdade, é outro, mas o usuário, na melhor das hipóteses, não percebe. E, beleza, né, conforme eu vou avançando também, né, eu também tenho que indicar que, para aquele meu botão, né, se o botão A, eu tenho uma background image para o A, no botão A, que essa é uma outra classe, o AA, ele vai ter uma nova background image. Então, eu fico codificando na URL de resgate da imagem, qual é a frase que está sendo digitada. Né, ok, né. Isso aqui a gente estava querendo, foi um exemplo, né, do Kev Kusta, que ele fez isso aí, né. Ele fez o back-end in Ruby, né. Ele colocou o Ray Diesel ali para fazer as conexões, para ficar fluindo as coisas de um lado para o outro, para ficar com o controle da mensagem, das classes e tudo mais, certo? Ele tratou o submit, o botão de submit, como se fosse uma letra especial lá, né, que quando ele clica, ele manda carregar um outro background image que não está nas 26 letras do alfabeto, né, que aí isso indica para o servidor que aconteceu uma ação especial, que o servidor tem que passar uma mensagem toda especial, formatadinha, para que sumam os botões originais, apareçam novos botões e que todos os outros browsers que sejam conectados apareçam lá uma nova mensagem para eles, né. Além disso, ele também tem uma conexão lá por usuário, né. Tinha os dois usuários na tela, conforme a imagem vai carregando, ela já começa com o prefixo do usuário, né. Cada imagem, digamos assim, ela tem três campos, né, que é o quê? O usuário que está escrevendo a mensagem, o underline para separar todas as mensagens enviadas, separadas por cima, né, um outro underline para separar a mensagem que aquele usuário em específico está criando naquele momento, tá. E aquela mensagem, ela só vai deixar de ser uma mensagem de criação para ser uma mensagem enviada quando clicar no submit, né. E tá, legal. E daí, né, isso daí parece muito bom, muito papo, mas o que isso daí tem de importância, né. Para vocês, mais novinhos e tal, que não pegaram como é que funcionava o server push nos idos dos anos dois mil e pouco, né, a única estratégia que tinha sem forçar o cara a usar o JavaScript é usar a estratégia Comet, né. Sem usar o JavaScript, o Comet, ele ficaria lá enviando, streamando as mensagens e, com causa, se virava para montar, né. Não é a estratégia mais eficiente do mundo, ela engasra um pouquinho, mas também é uma estratégia que funciona, né. Um grosso modo percurso muito grande do websoft, né. E isso daqui também pode ser usado para logar movimentos de mouse. Você está lá, tranquilo, beleza, acessando seus sitezinhos, acessando ali pelo top para não ser vigiado, né. E por algum acaso, aquele site específico que você está vendo, mesmo que o seu JavaScript está ativado, a pessoa consegue ver os seus movimentos do mouse, tá. Mesmo sem JavaScript, todinho, né. Mesmo no top, né. Aqui o exemplo, tá, do Dave Wiberall, né. Que ele botou o desenho aqui, lado esquerdo ele pegou o elemento Hoover, tá. E tem aí, lado esquerdo, lado direito, né. Lado esquerdo, digamos assim, seria o cliente que está acessando, pensando que está seguro, e lado direito, o atacante que está vendo tudo que o cara do lado esquerdo está fazendo, baseado no Hoover, né. Tem os outros elementos também do CSS, né. O Active, né. Que dá para fazer bastante estrago para saber o que a pessoa está fazendo. E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para apresentar. Pessoal, alguém tem perguntas? Perguntas? Comentários? Muitas pessoas do chat elegeram como a gambiarra mais... Mãe de funk, normalmente. Tá divertido. Estou com raiva disso ser uma possibilidade. Essa é a teoria de completos, com HTML, tá. E pronto. Aquele caso lá, né, do Hoover, né. O que que acontece lá, né. O cliente vai estar lá, tranquilo, já tem todos os Hoover com a possibilidade de carregar um background image, né. E um background image de bate zero para não exibir nada. Ele fica lá, passeando, na tela, e aí, feliz da vida, né. O outro lado, né, digamos assim, a visão do atacante, né, ele vai estar lá recebendo novas informações do servidor, do que o cara está fazendo, porque toda vida que ele passa por cima de um quadrado, ele vai enviar o Hoover, né. Aquele caso lá dos quadrados, que ele está lá pintando com o mouse, com o Hoover, ele não fez um exemplo para ficar redesenhando a tela para, tipo assim, eu diferenciar. Quando eu passo a primeira vez num ponto e passo a segunda vez, né. Passo a primeira vez, eu envio uma... Eu recebo a imagem. Quando eu passo de novo, recebo a mesma imagem, ele não vai ter um novo GET naquela requisição, né. Mas, basicamente, todo o movimento do mouse, né, ele consegue fazer esse rastreio divertido. HTTP2, certo? Não cheguei a verificar, né. O HTTP2, como ele não usa o Transfer Encoding, tá. Eu não tenho certeza, o Transfer Encoding Chunked, tá. Eu não tenho certeza se dá para fazer com tranquilidade o chat, né. Dá para fazer a parte de enviar os dados para o servidor. Agora, receber os dados, eu já não tenho tanta certeza, certo. Eu não fui atrás de ver isso daí, né. No meu trabalho, eu trabalho muito mais com o HTTP 1.1. Eu não cheguei ainda a fazer o Upgrade para o 2. Então, o 2 está meio que fora do meu mundo por hora. Será que isso fala? A priori, não, né. Não sei se vocês viram aqui, né. Abri minhas... Né. Está vendo aqui que a tela começa a ficar mais lenta, essa carga, né. O que ele está fazendo? Ele está enviando todo um payload aqui para mandar, esconder os botões e exibir uma nova mensagem, né. Isso daí está forçando, no meu caso, a minha pobre máquina com o servidor em Ruby, né. E forçando o browser também para renderizar isso aqui. e quanto maior a mensagem, mais lento fica e dá até a impressão que os botõezinhos estão correndo atrás. Realmente, a questão de escalar isso, né. Não, mas é realmente uma forma interessante de pensar fora da caixa de como conseguir fazer as coisas. É, eu tenho que ver como é que é esse ataque com o HTTP 2, viu, Nicole? Você tem esse código em algum lugar? Tem sim, tá. Eu fiz um fork do trabalho do... Eu fiz um forkzinho do trabalho lá do Cacusta, tá. Só colocando um Dockerfile só para... Aliás, um Dockercompose só para ficar mais fácil subir. Tá aí, né, menção para o repositório original também, né. Tá lá o Dockerfile para conseguir subir, né, eu tive dificuldade para subir no Docker no meu Windows, eu não tenho uma máquina Linux aqui em casa e por algum motivo até a primeira vez que o Maccabill se chamou, né, para a gente ensaiar a apresentação, o meu Hyper-V resolveu se perder nas voltas e eu não consegui rodar o servidor, né. Então, eu tive que fazer uma outra gambiarra aqui no meu computador para, no lugar de usar o Hyper-V, rodar com o Ruby no Windows, né, e ter num WSL rodando o Redis na versão atualizada o suficiente para que esse chat funcionasse. funciona na minha máquina, isso, eu tenho certeza. É isso, gente. Valeu. Muito obrigada. Você nos mostrou um lifestyle completamente diferente. Pô, eu vou... Eu vou só dar um share na minha tela rapidinho para mostrar como ficou a bolha. Pô, acho que do que as pessoas descreveram como gambiarra, a gente tem desde termos, tipo, magaiverisme, workaround, rataria, quanto o que paga minhas contas, solução alternativa temporária permanente, solução, solução alternativa, muitas pessoas falaram sobre criatividade e arte, algumas pessoas colocaram ferramentas específicas, tipo, react, PHP, XGH, webview, razoável, react native, violinha, um pouco mais específico, soul junior me contata, o melhor é que, tipo, o soul junior me contata está grande desse jeito é porque muitas pessoas escreveram soul junior me contata. pô, gente, ali, ó, o Joselito está com o QR Code ali, é só passar o QR Code e se inscrever lá na Turing. Agora, agora a gente vai passar para uma outra dinâmica, que agora é para vocês contarem qual a gambiarra mais criativa que vocês, no dia a dia, já viram, ou fizeram, ou qualquer coisa assim, que aí a gente depois vai dar uma olhadinha no que vocês postaram. Belezinha? Tchau.